Oi pessoal, esse é um videozinho bem curto só para avisar que a gente está passando por uma segunda etapa aqui, um segundo módulo dos temas do nosso curso de sintaxe adaptado para vídeos pelas nossas circunstâncias bastante excepcionais. Eu tenho só alguns recadinhos iniciais antes de entrar mesmo no assunto, tá bom? É para isso que serve esse videozinho curto. Então, como eu disse, a gente já vai para o nosso segundo tópico, que está ali na abinha 2 da nossa página no Mundo. Então, nesse nosso segundo tema, o objetivo geral, que eu diz o nome, é fazer um aprofundamento na realidade dos mesmos conceitos que a gente explorou inicialmente no tema 1, só que agora com um aporte conceitual mais aprofundado, mais adequado. Então, na sequência dos pontos que a gente tratou no tema 1, nós temos agora os pontos 4, 5 e 6. Três pontos. A oração com projeção da estrutura argumental de um predicador, estrutura argumental e papéis temáticos, e hierarquia temática, constituência e estrutura da sentença. Na caixinha azul mais abaixo, vocês têm os itens da bibliografia fundamental que são pertinentes a esse ponto, aqui com suas ligações, como sempre. Queria chamar a atenção que ali estão vendo, eu tenho um resumo do tema 2.4, eu vou ser um pouquinho mais parcimoniosa dessa vez, porque agora eu acho que a gente vai poder continuar com mais calma o nosso sistema excepcional de acompanhamento desse curso. Eu vou colocar não mais o tema inteiro, resumido, de partida, mas ponto a ponto. Então, o que vocês têm agora lá é um resumo do ponto 4. Mas, conforme vocês vão ver em seguida, eu vou tentar ser ainda um pouquinho mais resumida. Então, gente, na tentativa de fazer um material mais digerível aqui, do que o que eu fiz pro tópico 1, como um certo improviso, né? Eu vou tentar agora fazer videozinhos mais curtos, a partir desse segundo tópico. Então, por exemplo, o primeiro vídeo que eu quero mandar pra vocês é sobre a primeira sessão do ponto 4. Sabe assim? Então, pra ficar mais curtinho e mais bem trabalhado. Tá bom? Então, essa é a minha tentativa de adaptar mais um pouquinho aqui essa nossa técnica, nesse momento de excepcionalidade. Boa sorte! Boa sorte!